Salve Maria, salve José! No vídeo de hoje eu quero falar da história da mulher que foi condenada a 7 mil anos no purgatório. Saiba o porquê e como ela conseguiu escapar. A lição é importantíssima para a nossa vida. Antes de começar a história, eu peço para que você que ainda não é inscrito se inscreva no canal. E também deste tema tão importante sobre o purgatório, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do meu livro A Verdade sobre o Purgatório, que contém todas as verdades que estão esquecidas deste tema tão importante que é o purgatório a partir das revelações, a partir dos ensinamentos dos santos, principalmente ensinando como ajudar as almas do purgatório e como podemos eliminar ou abreviar o nosso purgatório. Vamos então para a história que foi retirada do livro O Segredo do Santíssimo Rosário de São Luís Maria de Grignion de Montfort. Essa história aconteceu com essa jovem de nobre posição chamada Alexandra. Ela tinha uma vida de pecado, mas foi convertida milagrosamente e entrou na confraria do rosário de São Domingos. Após a sua morte, ela apareceu a São Domingos. E ela mesmo lhe disse que havia sido condenada a sete mil anos no purgatório, tanto pelos seus próprios pecados, quanto pelos que levara outros a cometer devido aos seus hábitos mundanos. Então, Alexandra implorou a São Domingos que aliviasse suas dores orando por ela e que pedisse aos membros da confraria do rosário que rezassem pelo mesmo fim. E São Domingos assim o fez. Duas semanas depois, eis que a garota novamente lhe aparece, mais radiante que o sol, tendo sido rapidamente liberta do purgatório pelas orações dos membros da confraria do rosário. Ela, Alexandra, também disse a São Domingos que vieram em prol das almas do purgatório para lhe implorar que continuasse a pregar o rosário e que pedisse aos seus familiares que lhe oferecessem seus rosários, pelo que seriam recompensados abundantemente ao entrar na glória. Olha só como essa breve história nos dá preciosas lições. Primeiro, essa jovem, Alexandra, tinha uma vida de muitos pecados. Os pecados devem ser confessados, mas mesmo depois da confissão, nós ainda devemos pagar por estes pecados. Por isso, é muito importante tentarmos pagar aqui em vida, fazendo penitência, buscando indulgências. Desse jeito, pagamos os nossos pecados. Mas o que não pagarmos, pagaremos no purgatório. E aqui, estes pecados, além dos pecados que ela cometeu, ela também precisou pagar pelos pecados que ela levou os outros a cometer. Mais uma preciosa lição. Não seremos apenas responsabilizados pelos nossos pecados, mas também pelos pecados que levamos outras pessoas a cometer. E aqui, por causa dos hábitos mundanos, mais uma lição. Que nós nos afastemos, cortemos qualquer tipo de hábito mundano. Qualquer tipo de hábito mundano. Então, quantas lições? Devemos nos afastar do pecado. Não devemos levar outros ao pecado. Devemos afastar a nossa vida mundana. Devemos tentar pagar aqui em vida ainda os nossos pecados. E ainda, esta história nos dá mais importantes lições. Como ela, que ia ficar sete mil anos no purgatório, teve seu tempo abreviado de sete mil anos para quatorze dias, graças ao poder do rosário. Aqui está essa preciosa pérola de sabedoria para as nossas vidas. Por meio do rosário, ela abreviou seu tempo de sete mil anos para quatorze dias. São Domingos rezando o rosário. São Domingos pedindo para os membros da confraria do rosário rezarem. Muitos e muitos rosários foram oferecidos por ela. E ela conseguiu abreviar o seu tempo no purgatório. E mais do que isso, depois ela pede para que as almas do purgatório recebam essas graças. Que ele continue a pregar sobre o rosário. Que os familiares ofereçam os rosários pelas almas do purgatório. Então, aqui uma grande súplica que nós temos. Rezar o rosário pelas almas do purgatório. As necessitam das nossas orações, principalmente do rosário. E o rosário ajuda muito as almas do purgatório. Abrevi muito o tempo das almas do purgatório. Que tenhamos essa intenção de rezar muitos rosários. Oferecer o rosário pelos nossos parentes, familiares, nossos amigos. Rezar sempre o rosário, incessantemente o rosário. Oferecendo pelas almas do purgatório. Se você tem algum parente, se você tem algum amigo que já faleceu. Ofereça muitos rosários. Olha que essa história prova. De 7 mil anos, foi reduzida a 14 dias, duas semanas. Imagino que essa pobre jovem, Alexandra, sofreria. E o seu tempo foi muito abreviado graças aos rosários oferecidos. Por isso ela pede, familiares, rezem o rosário. Não deixem os seus parentes esquecidos. Rezem o rosário. E por fim, o último ensinamento. Aqueles que cumprirem, que rezarem o rosário, no fim serão coroados. Terão merecimento. Terão graças. Além de estarmos ajudando, também seremos ajudados. Então, quantas e quantas lições temos daqui. Incentivemos sempre mais as pessoas a rezar o rosário. Que sempre possamos rezar o rosário. Tenhamos como meta rezar todos os dias. Muita ajuda o rosário por nós e pelas almas. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. E eu convido você a conhecer o Rosário Vivo, que o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Faça parte da Piedosíssima Associação do Rosário Vivo. Apoio Vivo